Aleluia! 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 Alguém Que precisa Reagem Aleluia Seus problemas Seus problemas Seus problemas Que precisa aceitar O amor Que a felicidade O amor Que vem percar Como o Deus Que essa melhor A sua felicidade Que vem jogando em sepultura Você vê ele cantando mais agora É pra cá Muitos jovens Iludidos Seus problemas Seus problemas Seus problemas Cristo forte Meu amigo Aleluia Nos aceito Nesta vida Cristo é o caminho certo Aleluia Aleluia Sim, ele quer ir embora Sim, ele quer ir embora Senhor Aleluia Aleluia Obrigado.